Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentária de microeconomia com o tema elasticidade. Aqui é o professor Luiz Miranda e ao meu lado o inceparável amigo economicão que quer passar o recadinho dele para vocês. Diga lá, companheiro! Tudo bem, companheiro? Já aqui é o economicão. Oba! Mais uma questão sobre peso morto na tributação. O economicão, oba para quem? Para você, se for para você, porque você tem que estar passando a bomba para nós resolvermos, eu e os alunos, certo? Tá bom, economicão, eu sei que você está pensando no bem deles, do bem deles, entre aspas. Não, brincadeira, você está realmente trazendo questões importantes que vão ajudar nossos alunos a se desvencilhar de qualquer banca, de qualquer concurso. Vamos então à questão. Questão da FGV para o DP do Rio de Janeiro, cargo técnico superior especializado em economia, ano de 2014. O peso morto de um imposto é nulo quando? Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva sobre o peso morto na tributação. Vamos começar de baixo para cima. A letra aí diz que a oferta apresenta... Opa, pulou aqui. A oferta apresenta elasticidade unitária, pois o imposto será dividido igualmente entre produtores e consumidores. Então, vamos ver a elasticidade preço da oferta, amigos e amigas. Aqui é uma curva muito interessante, muito didática, que mostra a elasticidade preço da oferta unitária, passando pela origem. Acima dela, uma curva de elasticidade preço da oferta maior do que 1, uma oferta elástica, e abaixo, uma oferta do tipo inelástica. Então, na alternativa aí, fala de oferta com elasticidade unitária. Então, vamos fazer um exemplo, onde a oferta tem elasticidade igual a 1. Então, temos uma curva de demanda e uma curva de oferta. Vamos supor agora a imposição de um imposto específico sobre a oferta. Nesta situação, inicial antes do imposto, preço de equilíbrio é P0 e a quantidade é P0. Beleza? Todo mundo acompanhando? Ótimo! Então, vamos agora inserir o imposto. Após a inserção de um imposto específico sobre a oferta, o deslocamento da curva para a esquerda e para cima. Neste novo cenário, nós temos aí novas variáveis. Pc é o preço pago pelos compradores. P0 é o preço inicial, preço antes do imposto. E Pv é o preço recebido pelos vendedores. Q0 é a quantidade inicial, Q0. E Q1 é a quantidade depois do imposto. Beleza? Por exemplo, como é que a gente visualiza melhor isso daí? A letra C e a letra D, esses dois triângulos aqui, correspondem ao peso morto da tributação. Portanto, o que nós podemos dizer? O peso morto do imposto é nulo quando a oferta apresenta a cidade unitária? Não. Nós acabamos de ver que nós temos lá o triângulo C e o triângulo D representando o peso morto da tributação. Portanto, a letra E não é o gabarito. A letra D de dado fala que a demanda, no caso da demanda ser mais elástica que a oferta, nós teremos o peso morto do imposto nulo. A demanda mais elástica é de oferta, pois todo o imposto é repassado ao preço recebido pelos produtores. Vamos ver se isso é verdade. Então, aqui nós temos uma curva de oferta e uma curva de demanda elástica, próxima da horizontal. Neste cenário, preço de equilíbrio P0 e quantidade de equilíbrio Q0. Beleza? Então, este é o cenário da letra D. Vamos agora inserir um imposto, um imposto específico. Você tem o deslocamento da curva de oferta para a esquerda e para cima. Então, aqui nós temos PC, preço pago pelos compradores, e PV. E C mais D, os triângulos representando o peso morto da tributação. Portanto, o peso morto não é nulo. Nós temos peso morto nessa situação, o que caracteriza que a alternativa D está errada. Inserimos também ainda a letra A, que é o imposto repassado aos consumidores, e a letra B, que é o imposto repassado aos produtores. Portanto, a letra D não pode ser o nosso gabarito, amigos e amigas. Já diminuíram as opções. Vamos para a letra C agora. A oferta é mais elástica que a demanda, pois todo o imposto será repassado para os consumidores. Então, imagina aqui a mesma situação, a curva de oferta mais elástica que a curva de demanda, repassando o imposto, o deslocamento da curva de oferta, nessa situação nós vamos ter o quê? Veja, o peso morto C mais D não é nulo, o peso morto, e o imposto repassado aos consumidores é maior do que o imposto repassado aos produtores. Mas nem todo o imposto será repassado aos consumidores. Veja, está errado por dois motivos. Primeiro, que o peso morto não é nulo. E segundo, porque os produtores recebem uma pequena parcela do imposto também. Ok? Letra C está incorreta. Letra B de bola diz, a oferta é perfeitamente elástica, pois todo o imposto é repassado ao preço recebido pelos produtores. Vejamos, a curva de oferta é perfeitamente elástica, ela é paralela ao eixo das quantidades. A imposição de um imposto específico vai fazer o quê? Vai fazer com que nós tenhamos a seguinte situação. Todo o imposto é repassado aos consumidores, mas nós temos aqui o triângulo C representando o peso morto da tributação. Portanto, todo o imposto é repassado ao preço recebido pelos produtores e está errado. E não só pelo fato de que todo o imposto é passado para os consumidores, como pelo fato de que nós temos a presença do peso morto da tributação que é representado aqui pelo nosso triângulo C. Ok? Então, também os amigas, gabarito letra A. A demanda é perfeitamente elástica, pois a quantidade transacionada não se altera com o imposto. Vamos ver isso graficamente como fica? Então, vejamos. Então, uma curva de demanda perfeitamente elástica tem o formato da letra I. Essa é a dica que eu dou para todos os alunos. Perfeitamente inelástica. Na vertical, lembra a letra I de inelástica. Se nós inserirmos a tributação, o que vai acontecer? O preço de volta e o P0 para o PC, só que a quantidade permanece igual e todo o imposto é repassado para os consumidores. Observem aqui, não há peso morto da tributação. Beleza? Portanto, amigos e amigas, gabarito letra A, espero que vocês tenham acertado a questão, mas se ficou alguma dúvida, não tenha vergonha, mande o seu questionamento aí nos comentários que faremos o possível para lhe atender. Deixo desde já um forte abraço e agradeço a todos por permanecerem até o final deste vídeo. Valeu!